Música Na primeira noite do evento Unimais, o Campus Astorio recebeu uma palestra com especialistas na área das ciências e exatas. O tema discutido foi o empreendedorismo na vida universitária e no mercado de trabalho. Acho que essa ideia de trabalhar o Unimais é mais uma demonstração do nosso projeto de promover uma integração cada vez maior entre a universidade e a sociedade como um todo. Então, por exemplo, nessa discussão de hoje, nós tentamos pegar uma pessoa que represente o setor público no que há na sua ponta mais moderna, que é essa dimensão da ciência e tecnologia, procuramos ao mesmo tempo resgatar uma pessoa como o doutor Osíris, reitor da Unimonte, que é uma experiência extraordinária na ponta da inovação, na ponta da geração do conhecimento e que, a partir de uma série de iniciativas ao longo da sua vida, ele pode demonstrar com muita clareza a importância da postura e da atitude empreendedora. E, além disso, com o Eduardo Chemahara, a gente discutiu a questão também da sustentabilidade. Os convidados foram Osíris Silva, ex-ministro da Ciência e da Tecnologia, Eduardo Chemahara, diretor de sustentabilidade do Grupo Ânima, José Luciano, representante da Secretaria das Ciências e Tecnologias de Minas Gerais. O encontro foi mediado pelo coordenador do curso de Relações Internacionais, Leandro Rangel. O Unimonte é mais interessante porque ele traz um espaço diferente do normal, de palestras e seminários normais, para o aluno poder dialogar com professores e profissionais da área e entender como é que está o mercado, como é que estão as novidades, as inovações do mercado em relação ao conhecimento dele. E esse tipo de situação, ou seja, de um talk show, de um debate, de mini cursos, amplia tanto o contato, a rede de contatos dele, o networking, quanto o conhecimento, ou seja, ele se apropria desse tipo de informação, se apropria desse tipo de expectativa e de espaço para produzir conhecimento e desenvolver um pouco mais de contatos. Conhecimento nunca é demais e as pessoas estão aqui no momento de troca de conhecimento, na verdade quem está em cima está passando uma informação, mas também está aprendendo com esse público. E isso para o estudante universitário é de fundamental importância. Aquele estudante que quer um dia, ou pensa ser um empreendedor, vamos dizer assim, ou tem esse feeling interno que um dia vai fazer alguma coisa que vai ser entendido como um empreendimento, vamos dizer assim, é nesses momentos aqui que ele cresce. O evento contou com a participação de mais de 2 mil alunos. Além do debate, puderam participar de uma feira de oportunidades e preencher fichas com oportunidade de estágios. Primeiramente a gente está trazendo para a feira que são tecnologias inovadoras, de ponta para monitoramento ambiental, para qualidade de água, para medições de vazão, um monte de coisas, trazendo valores tecnológicos para a evolução do meio ambiente, a consciência dos estudantes também, para a importância do monitoramento ambiental para o nosso planeta. Olha, eu acho muito interessante, ainda mais para a gente que é calouro, para poder estar mostrando, sabe, eu acho o UnBH muito atencioso, inclusive para essas coisas, para estar mostrando para a gente como que é a faculdade, o que ela nos oferece, além das ótimas aulas, dos ótimos professores, eu considero muito bom, bom para o aprendizado, para o conhecimento. A verdadeira grande importância do UnBH estar promovendo esse tipo de palestra para os seus alunos é que mantém os seus alunos atualizados, né, em suas devidas matérias que eles fazem, em seus devidos cursos, traz novidades para os alunos e pode até melhorar muitas vezes esses alunos, preparar eles para o mercado de trabalho. Tchau, tchau.